Eu vou dar continuidade ao que o Rui vinha tratando e retomar esses temas da conjuntura mesmo. Nós não devemos opor ao impeachment, mas também não devemos propô-lo do meu ponto de vista. Primeiro que propor sem uma articulação com as forças de esquerda não seria adequado nesse momento que nós estamos procurando ações que eu tenho recentemente que nem o PSB, nem o PDT, nem o PCdoB, nem o PSOL adeririam a essa proposta. O que não quer dizer que não adeririam a Bolsonaro. Acredito que essa deve ser a nossa posição. Eu estou percebendo que na movimentação para a convocação da reunião do DM, tem também essa proposta de que o PT tome a iniciativa de propor o impeachment. Prefiro levantar também, porque é importante isso do ponto de vista político, a legitimidade do... Vamos evoluir para o impeachment ou não? Tudo indica que sim. Porque há forças que estão atuando ao nível do aparato dentro do governo e na oposição ultraliberal ao Bolsonaro, na oposição de direita, que trabalham com a ideia do Mourão ser o sucessor dele, ou que pelo menos dão indicações que estão buscando esse caminho. Não nos termos, eles aparecerem com a proposta do impeachment. Porque evidentemente essa questão da renúncia, eu não vejo... Tudo bem como a manifestação política foi muito importante, todos os partidos terem assinado com as suas representações, no caso nosso, da Gleice e do Haddad, no momento foi muito importante, mas acho que não é também adequado. As pesquisas indicam um constante e progressivo isolamento e vai crescer. Lembro que uma delas estava 48 a favor do impeachment, 44 contra. Acredito que isso vai passar de dois terços. Então vai se colocar o problema mais cedo, até porque o comportamento dele nos últimos 72 horas revela que ele continuará sendo o principal problema para o combate ao coronavírus, a pandemia, os gravíssimos riscos que ela representa. E está colocado também na conjuntura, é bom nós nos aguentarmos, a questão de adiamento de eleição, prologação de mandato, é até bom o partido se debruçar sobre isso, porque já existe emenda à proposta pela Aécio Neves, já se está discutindo isso, volta a questão do parlamentarismo, nós sabemos que... além da questão do RUC, acho que há outros interesses por detrás da questão de prorrogação dos mandatos e coincidência de todas as eleições a partir de 26. É bom que a gente fique na posição que, se necessário, adiar a eleição, mas não prorrogar mandato para fazer essa discussão de partido mais profunda. com relação à questão mais programática, acho que tem um acordo que nós devemos, nesse momento, não só aprofundar a denúncia do ultraliberalismo, do capitalismo brasileiro, como ele se expressa nesses últimos 30 anos, como... reformas estruturais no país. eu acredito que eu volto e alinco algumas questões que eu tenho um acordo, mas acredito que a questão tributária é uma questão muito importante ao lado da questão do sistema bancário e financeiro. Eu juro hoje a renda financeira é a grande apropriadora da renda dos trabalhadores hoje, inclusive das empresas, principalmente dos trabalhadores, que cada vez tem menos participação na renda nacional. E a estrutura tributária concentra a renda e revela o caráter altamente quase que único no mundo do capitalismo brasileiro como concentrador de renda e produtor de miséria e pobreza e subconsumo na sociedade. Acho que nós devíamos avançar para a discussão de novo da reforma política. Esse sistema eleitoral nominal com o mínimo de oito deputados e mais de 70 jamais faremos maioria na Câmara dos Deputados. Evidentemente que podemos ter uma outra conjuntura que haja uma derrocada do sistema político institucional que se apresente outro caminho. Mas acho que nós devíamos, além de reformas estruturais, inclusive retomando a questão da reforma urbana, do problema da terra na cidade, do problema gravista na mobilidade urbana, do problema ambiental que tende a se agravar no país, principalmente com o governo com as características de e essa questão da reforma do Estado até para repensar o papel dos bancos públicos e das estatais, não só os opormos, porque o Estado brasileiro sem os bancos públicos, sem os estatais, ele perde a capacidade de ser um instrumento de mudança na forma e na natureza do desenvolvimento econômico dele. Por isso que a presidência da República é tão importante e foi importante quando o Lula governou, quando nós governamos, os nossos três governos e quarto interrompido pelo golpe. Nós devemos sempre colocar na mesa ao tratar da legitimidade do Bolsonaro e o impeachment tem toda, ao contrário do impeachment da Dilma que não tinha uma base legal e foi um golpe parlamentar jurídico com apoio de todos esses que hoje se opõem ao Bolsonaro, o do Bolsonaro tem todas as condições legais e constitucionais. Acredito que com relação ao nosso partido nós continuamos na era analógica, não conseguimos entrar na era digital ainda. Isso deve ser uma prioridade absoluta do partido porque quando nós estamos nessa situação de isolamento social, de quarentena, as redes sociais e a mídia em geral se transformam em duas armas importantíssimas. Então, o partido deve priorizar e concentrar a maior parte dos seus recursos e deve evidentemente fazer um giro, aproveitar essa crise humanitária que vai bater principalmente na população pobre, periférica e que vive em áreas de risco, insalubres e principalmente nos trabalhadores, na maioria dos trabalhadores que ganham até dois, três salários mínimos, para, pela solidariedade social, fazer um trabalho também de agitação política, de organização política. E para a juventude, vamos lembrar que 70% da juventude condena Bolsonaro, onde ele está mais rejeitado é na juventude. Ele começa a ser erudido agora também na população de instrução fundamental, de baixa instrução fundamental e também de baixa renda. Está evidente que, inclusive, quanto mais informação essa população recebe sobre a pandemia, mais ela se opõe à política dele e mais ela apoia o isolamento físico, a quarentena, que, aliás, está apoiada por quase 80% da população. Acho que há uma maioria no país hoje contra o Bolsonaro. Ela está se consolidando, está se formando. A questão da saída é uma questão política, porque nós sabemos, já temos experiência da direta e temos experiência do impeachment do Collor, que as transições se dão e todo indica que essa, se acontecer uma ruptura sem ser por uma revolta popular ou por um agravamento da crise, mais por causa de uma crise política, por causa das características do Bolsonaro, será uma solução de direita, de morão, pior, de parlamentarismo, não será uma solução popular, uma solução esquerda. É bom, por fim, eu quero destacar que o partido tem que pensar numa questão do autofinanciamento, porque os riscos não é só, corremos risco sempre, de inabilitação do PT, de cassação do seu registro, nós corremos risco de fim do fundo partidário e do fundo eleitoral. O partido tem que pensar num giro, tanto na forma de organização dele, porque se mudou o período histórico, mudou o caráter do governo, nós vivemos agora com agravamento com essa pandemia, o partido tem que mudar a sua organização e o objeto principal dessa organização tem que ser a luta social, porque, eu sempre repito, eleição nós sabemos fazer, com toda dificuldade encaramos 18 e quase vencemos a eleição. Quero falar realmente do Lula, certo? Ele trouxe muito bem esse assunto, que o Marcos Coimbra já tinha escrito e eu já tinha levantado essa questão, inclusive com ele mesmo. Ele tem que ocupar o lugar dele, certo? Porque ele representa 40, 45 milhões de eleitores, um legado, certo? O próprio PT, grande parte da esquerda brasileira não partidária, certo? E fora a experiência política, o acúmulo que ele tem, que foi presidente duas vezes. Acho que ele tem que sentar a mesa e, porque na verdade, quando ele senta a mesa, é o reconhecimento da inocência dele antes dela transitar na justiça. É a reabilitação política dele antes dela ser legal. Agora, não desliga. Oi, dá para me ouvir? Oi, dá para me ouvir? Agora você entrou. Agora você entrou. Tá, Valério. Então, depois que o Dirceu falar, você fala. Entrei. Eu estou concluindo, eu estou concluindo já. Eu estou dizendo isso porque os personagens já estão se movendo na arena política e nós sabemos que há uma tendência em setores da esquerda de compor com o centro com a solução democrática de centro-direita no sentido assim que vai continuar sendo liberal. Como se chegássemos à conclusão que o importante é tirar o Simorão depois, se vem Dória, se vem a democracia. que realmente não é da beleza. Basta ver o nosso comportamento no colégio eleitoral, na Constituinte, inclusive no governo Itamar. Ainda que indiretamente nós acabamos tendo participação e influência no governo. Não estou citando a Luiz Elandina, todo mundo sabe. Eu acho que nós temos que nos preparar e a maneira de nós nos preparar para ter na conjuntura e na transição uma incidência política à esquerda é Lula. E é nós organizarmos essa plena de esquerda e ajudarmos a dar uma direção a ela que não seja de conciliação como uma transição por cima. E acreditar que se nós olharmos e o Walter trouxe esse assunto que eu acho que é importantíssimo que aconteceu no Equador, no Chile e na Colômbia que eu acho que é o mais importante a Colômbia e o que mais a nossa vida escondeu por causa do tamanho e a dimensão e as características do país é que aconteceram rebeliões populares levantes populares e alguns muito organizados com organizações que tem como no caso do Equador como a resistência na Bolívia. Vamos lembrar que nós perdemos a eleição no Dubai mas ganhamos no México todos os problemas que estão surgindo e na Argentina quer dizer há uma correlação de força de equilíbrio na América Latina e há elementos na América Latina porque a pandemia vai agravar de tal imagine a situação na América Central com essa pandemia conhecendo os países como nós estamos vendo no Equador então está abrindo uma janela realmente para nós ter uma audácia nós temos que ousar uma política que não seja a mesma coisa do passado vamos olhar como foram as transições mas nós temos que ter capacidades para no momento adequado fazer um giro agora isso quero repetir depende muito do Lula e depende muito do partido o partido ser capaz de nessas reuniões construir tentações claras veja bem os governadores isso é um patrimônio que nós temos eles podem ser devem ser um contraponto ao Bolsonaro eles vão enfrentar agora o problema de dar comida para o povo cesta básica para o povo e emitir recursos em último caso eles vão ter que emitir recursos criar alguma maneira uma moeda porque eles vão ter que enfrentar porque se o Bolsonaro sabota realmente os nossos governos prefeitos e governadores vão ser colocados sob tensão mas eles estão construindo lideranças estão construindo alternativas visibilidade nacional que nós também devemos atentar para isso a direção do partido acompanhá-los orientá-los também nessa crise e integrá-los porque se nós não a Câmara principalmente a luta social a atuação dos nossos governadores a atuação do Lula e do partido a atuação nossa nas redes essas várias frentes nós perdemos potência e eu acredito que essa crise vai abrir sim vamos dizer assim para fazer uma expressão forte pode dar mau entendimento uma crise revolucionária no Brasil muito obrigado e aí